Opa, Rafael Souza da Universidade de E-Commerce. Na aula de hoje eu vou falar pra você de uma ferramenta muito útil, muito importante do Facebook. Essa ferramenta, ela ajuda você a saber aonde o seu público-alvo está, o que seu público-alvo curte, aonde seu público-alvo interage, e dessa forma você consegue direcionar os seus anúncios pra um público-alvo muito mais qualificado, fazendo com que você tenha muito mais resultado nas suas campanhas de face ads. Essa ferramenta é o Graph Search, ou a busca social do Facebook. Essa busca, ela consegue fazer a mistura entre uma busca de dados demográficos e de dados de comportamentos dos usuários que estão no Facebook. Então você consegue, dentro dessa ferramenta, colocar atributos, por exemplo, pessoas com mais de 25 anos, casadas, que curtem a página X, ou mulheres que são noivas, que curtem a página X e curtem a página Y, e que tenham viajado pro exterior nos últimos três meses. Então você consegue criar uma busca muito inteligente, colocando os atributos que te façam, que façam sentido pra você, né, pro seu negócio, pra você encontrar esses usuários dentro da base do Facebook. Então uma vez que você, nesses exemplos que eu dei, né, consegue encontrar, outro exemplo, homens de São Paulo, de 35 a 45 anos, que curtem a página X. Então assim, você vai conseguir ter um filtro, tanto dos dados demográficos, né, o homem, a idade dele, e o que ele curte, ou um comportamento que ele esteja fazendo no Facebook. E dessa forma você consegue selecionar esse público que satisfaz esses critérios da busca que você fez, e fazer um anúncio direcionado pra esse público. Então você consegue direcionar o seu anúncio por comportamento social e por dados demográficos. E isso faz com que você consiga realmente aumentar demais os resultados, porque você vai estar anunciando pra um público muito mais qualificado, porque você não tá pegando só os dados demográficos, mas você tá também pegando os dados de comportamento social, sabendo as páginas que as pessoas curtem, o que ela tá fazendo, você consegue pegar pessoas que realmente te interessam, né. E com isso você consegue diminuir o custo de clique dos seus anúncios, porque você vai estar sendo muito mais relevante. E você além de diminuir os custos, você consegue aumentar os resultados, porque as pessoas possivelmente, né, provavelmente, vão ter sim interesse no que você tá mostrando pra elas, porque elas fazem parte de um perfil muito aderente ao que você tem a oferecer. Então assim, é uma aula rápida, é só pra falar dessa ferramenta que ela é muito útil. Então assim, se você não usa, se você não conhece, é legal que você se aprofunde nela, e você consiga ter cada vez mais anúncios segmentados, anúncios relevantes, sabendo dessas questões comportamentais, dessa busca social que o Facebook oferece pra quando você vai fazer um anúncio no FaceSets, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Eu queria te fazer dois convites. Um deles, pra você se inscrever no nosso mini treinamento gratuito. Esse mini treinamento ensina o passo a passo, pra que você consiga montar sua loja virtual de muito sucesso. Você vai aprender o passo a passo pra escolher a plataforma adequada, o que que você precisa estruturar no seu e-commerce pra que você consiga realmente fazer as vendas e atingir o sucesso, quais são os custos envolvidos pra que você consiga montar uma loja virtual e que essa loja virtual consiga acompanhar o crescimento do seu negócio. E principalmente, como fazer pra divulgar sua loja virtual. Quais são os três pilares principais e fundamentais de qualquer estratégia de divulgação pra que você atinja o sucesso. Fica o convite pra você se inscrever nesse mini treinamento gratuito, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva lá e já receba instantaneamente o login e a senha de acesso e comece agora mesmo as aulas. O segundo convite é pra você se inscrever agora no nosso canal do YouTube e acompanhar as próximas aulas que saem toda segunda e quinta às 11h30 da manhã. São alas novas e exclusivas pra você que é assinante do nosso canal receber em primeira mão esses novos conteúdos. Beleza? Valeu, até a próxima!